E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ludmilla, sou namorada do Fernando. Tô aqui mais uma vez invadindo o canal dele, né? Hoje eu vim aqui reagir a algumas modas que ele pediu pra eu reagir. Já confesso pra vocês que eu não entendo muito de modas, eu comecei a entender depois que eu comecei a andar com o Fernando. Porque antes eu já andava, né? Eu já gostava de modas, porém, eu não entendi muito bem. Hoje eu não entendo muita coisa de moda, mas eu tô tentando, né? Hoje eu vim aqui reagir a algumas. E se vocês gostarem, deixa o like aí. Se não gostarem, deixa também pra ajudar, né? O canal, crescer, entendeu? Deixa o comentário aí, beleza? Compartilhem. E vamos lá! Começando pelas 600 cilindradas, né? Pela linda CBR 600RR 2010, igual a do Fernando, modelo HRC. Gente, o que eu tenho pra falar sobre essa moto? É uma moto muito forte, de aceleração muito forte. Dizem que é quase igual a uma 1000, eu não sei, mas que eu sei que ela é de aceleração muito forte e é sim. Ela tem 120 cavalos, né? Sobre o conforto dessa moto. O Fernando fala que é confortável pra ele, pro piloto. Pra mim, eu não posso falar que é desconfortável, mas também não vou falar que é a coisa mais confortável do mundo, não. Sabe? Dá pra acostumar. Eu acho que o banco dela escorrega muito, mas não é uma coisa tão ruim, não, gente. Dá pra acostumar mesmo. O negócio é que eu só tenho que escorar no tanque da moto, tenho que me apoiar no tanque da moto. Porque se eu for no Fernando, se eu tiver que ficar segurando no Fernando, e quando ele freia, eu vou toda pra cima dele. É perigoso virar um mortal em cima do Fernando, só não vai superar o mortal do Wagner e da X10. Muito engraçado. Enfim, então quando ele freia, eu vou toda pra cima dele e é ruim até pra ele, né? Fica desconfortável. Acho que pesa muito. Então eu tenho que andar segurando, me apoiando no tanque. Mas não é uma moto totalmente desconfortável, não. Eu acho que tem moto mais desconfortável. O banco é menor, né? Do garupa. Bom, gente. Dizem que ela é boa pra quem tá querendo entrar no mundo das motos esportivas. Não sei se vocês já viram. Falando sobre os detalhes dela agora. O escapamento dela é embaixo do banco. Claro que vocês já viram, acho, né? O escapamento dela é embaixo do banco. O som dela tá muito top. O Fernando esses dias foi lá no Megaton. Mandou tirar tudo, deixar direto. Tá muito alto, tá muito top. Só tem uma coisinha. Com aquele escapamento ali debaixo do banco. Gente, a nossa roupa fica fedendo. Mas fedendo num nível que vocês não têm noção. Né? E tipo assim, se a gente sair de moto de manhã, e sabe que tem que sair à parte? A gente tem que pegar a roupa que a gente saiu de manhã e deixar pendurada no varal. Porque a roupa fica muito fedendo. Mas enfim, é uma moto muito boa. É uma moto linda, linda, linda. Dizem que ela é econômica, né? Acho que ela faz 17 por litro. O Fernando esses dias levou pra fazer o teste no dinamômetro. Ela bateu 261. Então, tipo assim, é uma moto muito, muito potente, né? Ela atinge uma velocidade alta em pouco tempo. Eu gosto muito dela. Acho ela muito linda. O design dela é muito lindo. As tampas do motor, elas são tampadas pela carenagem. Antes as rodas do Fernando, elas eram douradas. Agora elas estão pretas. Eu particularmente achei mais bonita. Porque eu não gosto de coisa muito chamativa, não. O Fernando também gostou mais. Mas eu acho que quando ele pintou as rodas, ela ficou parecendo uma moto nova. Enfim. É isso que eu tenho pra falar sobre ela. Agora, continuando nas 600 cilindradas, eu vou falar sobre a XJ6. Sobre a XJ6, gente. O negócio é o seguinte. Pra mim, ela é uma das motos que tem o barulho mais bonito. Eu acho o barulho dela muito top. Tinha um colega do Fernando lá no Meg Space com a dele. O barulho tava sensacional. Inclusive, quem não viu o vídeo do Meg Space, vai lá ver. Porque tá muito legal. O barulho sensacional. Um dos barulhos mais bonitos que eu já ouvi são o da XJ. Dizem que quem vai comprar uma XJ não tem que estar pensando na velocidade final. Porque das 600 cilindradas, ela é a que tem menos potência. Enfim. É o que dizem, gente. Se eu estiver errada, vocês me corrijam aí. Mas ela parece ser muito confortável. Tanto pro garoto quanto pro piloto. Né? Nunca andei em uma. Só que dizem que ela é muito baixa. Que o escape pega com facilidade no chão, né? Mas parece ser uma moto muito boa. Ela é linda também. Eu acho o design dela maravilhoso. Eu gosto muito dela preta. Eu tenho paixão por moto preta. Nem todas. Mas eu acho que algumas motos, elas tem mais o tchan. Se ela for preta, tipo a XJ. Eu gosto muito da MT preta também. Agora, falando em BMW, por exemplo. Da S1000. A nova S1000. Eu não acho ela tão bonita preta. Mas enfim, é a minha opinião. Inclusive, falando de S1000. Agora eu vou falar da S1000. A nova S1000 RR com pacote M. Gente, que moto maravilhosa. É o sonho do Fernando. Essa moto, assim, acho que é o sonho de todos, né? Que gostam de moto. Eu acho ela linda. Ela vem muito diferente do modelo anterior. Dos modelos anteriores. Porque ela não tem mais aquele design com... Parecido com o tubarão do lado. Um farol diferente. Essa com pacote M. Ela veio justamente pra quem gosta de andar em autódromo. Ela tem 207 cavalos. E, gente, o design dela é maravilhoso. Maravilhoso, né? Rodas de fibra de carbono. Inclusive, essa com pacote M. Ela veio com pneu race, né? Que é diferente das outras versões. Então, é justamente feito pra quem vai andar em autódromo. Quem gosta de andar em autódromo. A tecnologia dela também. E... Ih, eu esqueci a palavra. Mas é espetacular isso. Tecnologia espetacular, né? A eletrônica dela é a eletrônica mais race. Por quê? Vai dar uma... Que extrai uma maior performance e com mais segurança, né? É uma moto sensacional. É o sonho do Fernando, sim. E se um dia ele tiver também, eu vou ficar muito feliz. Porque eu tenho curiosidade de andar nessa moto também. Né? É... Vamos lá. Sobre agora... A Ducati. O famoso Ducati V4R. Gente, o Fernando até fez um vídeo aí. Mostrando ela esse dia. Fez no TikTok. Eu não tô lembrada se ele postou aqui no YouTube. Gente, que moto maravilhosa. Muito maravilhosa. É... O design dela é maravilhoso. Aquele tanque, né? É... Aquelas asas, né? Pra aerodinâmica. Gente, é uma moto, assim, sensacional. Com preço também sensacional. Quatrocentos mil reais, né? Essa moto, ela foi feita, gente. É... Com 998 cilindradas. Porque ela foi pensada no MotoGP. E eu acho que o MotoGP só aceita até mil cilindradas, né? É... O que mais que eu tenho pra falar sobre ela, gente? Vamos lá. Ela pode chegar até 234 cavalos com kit pra pista. Que eu saiba, esse kit pra pista também é um pouquinho caro, né? Mas, enfim. Bom, sobre o design dela. O paralama é de fibra de carbono. Essas asas também de fibra de carbono. Proteção do escapamento também de fibra de carbono. Diferentemente do modelo V4S, né? Diferentemente desse modelo. É... É maravilhosa. Os cilindros dela, se eu não me engano, são quatro cilindros em... Em V? Em V? Não tô lembrada se foi isso que o Fernando falou. Se não for, vocês me perdoem pelo erro. Mas se for, é isso mesmo. É... Ela foi pensada, né, gente? Ela foi desenvolvida pensando nesse modelo. Nas motos para... É... Utilizadas na pista, né? Eu acho essa moto sensacional. Porém, muito cara. Mas quem tem dinheiro, né? Enfim. É... Só que... Hum... Uma coisinha. Ducati é linda. Só que o barulho dela parece de um liquidificador com tanto de parafuso dentro. Né? Eu acho que a moto é perfeita. Porém, o barulho... Não gosto muito. É... Como eu disse, eu não conheço muito de motos. Tô tentando conhecer. Pretendo um dia não só ser garupa, mas um dia estar pilotando. Se Deus quiser, em breve estarei pilotando também. É... Como primeira moto. Se fosse pra ter uma carenada, eu teria a R3. E se fosse pra ser uma naked, eu começaria pela MT-03. Eu gosto bastante. Eu acho ela linda, maravilhosa. É... E é isso que eu tenho pra falar, gente. Se vocês gostaram, deixa o like. Se tem uma opinião, deixa o like. E se eu tiver falado alguma coisa errada, também podem me corrigir, porque eu tô aprendendo agora. Obrigada. Um abraço.